Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o conteúdo e me siga para maiores informações. Polícia prende o responsável pela morte da enfermeira grávida, morta no Espírito Santo. A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu o homem responsável pela morte da enfermeira, Iris Rocha, de 30 anos, que estava grávida de 8 meses e foi assassinada em Alfredo Chaves, na região serrana do Espírito Santo. O homicídio aconteceu na quinta-feira, dia 11, e a prisão foi realizada pelos agentes na tarde da quinta-feira, dia 18, em coletiva que contou com a presença do secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Alexandre Ramalho, e do delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcia Ruda, além da delegada titular da Delegacia de Alfredo Chaves, Maria da Glória Pessotti. Foi detalhado os passos até a prisão do suspeito. Segundo a delegada titular do caso, as provas já existentes baseiam a prisão do ex-namorado da vítima. Abre aspas. Toda a prova técnica que a gente tem na polícia leva a crer realmente que o autor é o ex-namorado dela. Fecha aspas, disse a delegada. Pelas investigações, Iris havia tido um relacionamento abusivo com o homem meses antes, tendo sido vítima de agressões em outras ocasiões. Em outubro do ano passado, a vítima procurou uma delegacia e registrou uma ocorrência, após ter sido agredida e ameaçada com uma arma pelo ex-namorado. Na ocasião, o suspeito teria estrangulado a vítima até ela desmaiar. O delegado-geral da Polícia Civil disse não saber o motivo do pedido de medida protetiva da vítima, não ter tido andamento. Segundo ele, um problema técnico no sistema eletrônico pode ter ocasionado isso. O delegado confirmou que a corredoria da polícia já está apurando o caso. A delegada, Glória Pessotti, confirmou que mesmo após o registro da ocorrência, Iris manteve contato com o suspeito. A delegada acredita que a relação seria por conta da gravidez. Pelas informações dadas na coletiva, a filha de Iris iria nascer no dia 20 de fevereiro e se chamaria Rebeca. Além da filha, que estava em seu ventre, a enfermeira deixou um filho de oito anos. Na manhã da quarta-feira, dia 12, dia em que Iris foi vista pela última vez, a enfermeira foi até um supermercado, na capital Vitória. Por volta das oito horas da manhã, uma nota fiscal foi encontrada no bolso da vítima, além de um cartão de banco que possibilitou a identificação do corpo. De acordo com as investigações, o suspeito visitou a região em que deixou o corpo dois dias antes de Iris ser encontrada na margem de uma estrada no distrito de Carolina. A polícia informou também que o homem jogou o cal sobre o corpo da vítima. Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa dele, na quarta-feira, dia 17. O veículo dele foi apreendido e também emblemas de polícia. O carro do homem foi lavado dias depois, mas também será periciado. Ainda segundo a polícia civil, ele dizia ser policial militar, mas não faz parte da corporação e perito forense. De acordo com os vizinhos, ele se apresentava como soldado Santana e realizava rondas pelo bairro. Depois do homicídio, o homem trocou de carro e passou a utilizar o veículo do seu pai. Com a análise do sistema de monitoramento do Estado, foi dado a ordem para que todos os veículos com características do carro do pai, do homem, sejam abordados. A polícia abordou o homem em Viana, acompanhado de seu advogado. No primeiro contato com a polícia, ele negou participação no homicídio. O celular dele não foi localizado e, de acordo com a delegada Glória, o homem ainda prestará os seus esclarecimentos. A polícia civil agora trabalha para entender a motivação do homicídio e os meios que o homem utilizou para matar a ex-companheira Iris Rocha. O homem vai responder por homicídio, com qualificadoras de feminicídio, aborto, já que a filha também morreu, e ocultação de cadáver. Nas redes sociais, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, comemorou a prisão. Finalizando o vídeo por aqui, obrigado se você assistiu até o fim e não esquece de compartilhar com alguém e de deixar também o comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!